E aí jovens, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ PortoTec e eu decidi usar por alguns dias aí o Poco X3 Pro no MIUI Global, tá? Dá pra fazer testes e tals e usar também o bichinho né? Tem muita gente que fala, ah seu Poco X3 Pro não dá problema porque você não usa. Jovens, deixa eu explicar pra vocês, eu não tenho receio com isso, tá? O que me deixa mais assim, usual do Poco F3 é justamente os benefícios que a Beta China dá. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo específico disso. Mas aqui ó, eu vou mostrar pra vocês o que? O que eu faço no aparelho, o que eu faço no Poco X3 Pro pra mim usar ele na Global. E são coisas cara, que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque você vai fazer uma vez só e ponto. Acabou, você não vai fazer mais. Então antes de mais nada dessa aí, se inscreve no canal e vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é um genocídio. Eu vou apagar um monte de aplicativo que eu não uso, tá? Pra isso tem um recurso da própria MIUI que é sensacional. Quando você tem a MI Launcher, você pode simplesmente selecionar o app, né? Marcar aqui ó, e vai aparecer a opçãozinha de desinstalar. No caso da Poco Launcher, essa opção não aparece, certo? Só quando você marca aqui na área de, na gaveta de aplicativos. Então a MIUI tem um recurso onde você pode desinstalar múltiplos aplicativos. Isso toda MIUI tem, tá? Você vai vir em configurações, você vai procurar por apps, tá? E aqui ó, você vai em gerenciar aplicativos. E aqui vai ter a opção desinstalar. Todos os aplicativos que aparecerem nessa lista podem ser desinstalados. Então é a hora de começar a descer o cacete. Então eu vou desinstalar o resto, vou desinstalar isso aqui, Amazon Music. E aí eu posso tá fazendo aí uma feira aqui e desinstalando todos os aplicativos que eu não uso. Aqui, inclusive, carrossel de plano de fundo, tá vendo? Vamos desinstalar mais coisas aqui. Ó, Google TV, vou desinstalar. Google Lens, eu vou deixar que ele é muito bom. Carteira do Google, vou deixar. Google Notícias. esse PUBG que não vale de nada, tá? Vou desinstalar o Google Podcast. Vou desinstalar Netflix, que eu não tenho Netflix. E vou, acho que é só isso mesmo. Então eu vou, olha aqui, desinstalar 1.67 gigas. Joga. Cliquei OK. E esses aplicativos que eu desinstalei, são aplicativos que vem no sistema. Ó, ele está desinstalando os apps, tá vendo? Então, ele está desinstalando os apps. Quando ele desinstalar, ele vai te perguntar se você quer apagar os arquivos residuais, tá? É importante você tá apagando os aplicativos residuais, os resíduos dos aplicativos que você desinstalou, tá? Então, você já vai ser direcionado pra limpeza aqui, pra apagar tudo, todos os lixos do aplicativo. Aqui vai aparecer propaganda, mas nós já vamos chegar lá, tá? Beleza. Você tá aqui, você já pode vir aqui em cima, aqui ó, e desativar receber recomendações, tá? Então, pronto. Eu apaguei todos os aplicativos que não me serviam de nada. Você pode ver que eles não estão mais aqui. Só tem o que eu vou usar, tá? E os aplicativos que não podem ser desinstalados. Fechou? Primeira parte, pronta. Segunda parte, eu vou vir aqui nas configurações e vou buscar aqui por Wi-Fi. Eu já falei isso aqui, cara, um monte, tá? Eu nem vou escrever Wi-Fi, eu vou escrever diretamente busca. Então, busca por Wi-Fi, desativa, volta. Busca por Bluetooth, desativa, volta. Pronto. Desativamos isso aqui. Vamos agora buscar por impressão. Vou vir aqui impressão, sistemas de impressora, vamos desativar, voltar, voltar. Pronto. Tiramos isso aí também. Tá desinstalando aplicativos até agora, tá vendo? Então, aplicativos desinstalados deixam itens residuais. Você vai clicar aqui em cima e vai ser direcionado. Ah, dessa vez não direcionou não. Direcionado lá para limpeza. Se você não for direcionado para lá, depois você só volta lá e faz a limpeza para apagar os resíduos dos apps. Fechou? Outra coisa que você vai fazer também, vem aqui nas configurações. Eu também já falei sobre isso aqui no canal. Muitos recursos aqui, eu já falei sobre isso, mas é bom estar trazendo de novo e reforçando para a galera, tá? Segurança, você vai vir em autorização, revogação. Vamos revogar o MSA, tá? Que é o serviço de direcionamento de links. Revogar. Vamos tirar o MyWidemon também. Vamos revogar e vamos ver aqui ó, serviço de ativação do SIM card. Vamos revogar ele também. Eu já falei porque que em vídeo, porque que eu revogo esses três serviços, tá? Vou deixar os vídeos nos cards aí, mas eu tiro esses três serviços e eu não tenho problema nenhum com o smartphone, certo? Partindo aqui, olha o bicho que tá filé. Vamos agora fazer o que? Nós vamos baixar esse app aqui ó, disable system apps. Eu vou deixar ele na descrição aí, tá? Então eu vim aqui em remover apps, vou clicar aqui embaixo e mostrar sistema. Nós vamos procurar por esse aplicativo aqui ó, device held system. Vamos forçar o fechamento dele e vamos desativá-lo. Pronto. Ô Ciro, depois que eu fiz isso aí, o celular começa a travar. Jovens, é o seguinte, se você acha que você desativou o device held system e você percebeu alguma coisa errada no seu smartphone, o que que você vai fazer? Você vai voltar lá nesse aplicativo que eu falei, tá? Se você quiser ativar o serviço de novo, então vamos procurar ele aqui, o aplicativo tá aqui, vai em remove apps, tá? Vai clicar aqui, mostrar sistema, vai procurar de novo o device held system, tá? Ele vai tá aqui, ele não desinstalou, ele só desativou, certo? Vai achar ele aqui e é só ativar novamente, pronto, é só isso que você vai fazer, tá? Se caso você notar alguma coisa, eu nunca tive problema com isso, certo? E é isso aí, jovens, e acabou. Agora o meu celular vai ficar filé pra me fazer o que eu quiser com ele, certo? É uma série de dicas aí, cara, que você vai fazer no seu celular apenas uma vez e depois não vai ter problema mais, tá? Muito importante vocês estarem atentos a esse tipo de coisa, tá? Quem gostou dá o like, inscreve no canal, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau.